Oi, minhas meninas lindas, tudo bem com vocês? Meninas, finalmente eu voltei. Meninas e meninos, né? Finalmente eu voltei aqui pro canal. Eu tinha dado uma pausa, na verdade, involuntária. Foi totalmente, assim, sem controle, sabe? Não foi tipo assim, ah, vou parar no canal um pouco. Não! Acabou acontecendo por um motivo maravilhoso e eu vim compartilhar com vocês hoje aqui, tá? Eu vim explicar por que que eu sumi aqui do canal, né? Porque a pessoa simplesmente some, aí no Instagram também parei, não postei nada, tipo, ah, meninas que me seguem no YouTube e eu, sei lá, parei por determinado motivo. Não, eu simplesmente parei e fiquei off lá também, tá? Só no Facebook que eu não fiquei off, mas assim, o Facebook eu não divulgo pra vocês porque o Facebook realmente é só pra, tipo, conhecidos. Mas, enfim, vamos lá. Meninas, hoje eu tô aqui pra fazer um maqui e fala, por isso que eu tô com essa cara maravilhosa, com essa lindeza aqui, pra explicar pra vocês o porquê que eu dei uma paradinha aqui no canal, né? E tudo mais, e também pra mostrar o que eu tô fazendo de novo na maquiagem, que isso é legal, né? Eu tô dando uma inovada agora. Essa maquiagem de hoje vai ser bem básica, porque, assim, é sábado, tô descansando, minha pele tá super seca, porque agora eu maquio todos os outros, todo dia. Então, assim, minha pele pode ficar assim, né? Vocês podem imaginar que ela fica assim. Então, vamos lá. Primeiro, ah, primeiro, estou mais cega do que antes, tá? Ou seja, troquei meu óculos, agora é esse óculos aqui. Eu não sei se vocês lembram, quem não lembra pode voltar no vídeo anterior e ver que eu estava com outro óculos. Se eu não estiver de vídeo no vídeo anterior, assiste o outro. Vai assistindo até você ver um vídeo com o outro de óculos. Enfim, troquei, meninas, troquei o grau e também troquei a armação, que dá uma diferenciada. Fiz a sobrancelha, agora arrumei uma pessoa que faz sobrancelha, assim, lindamente pra mim. Se vocês quiserem, eu faço vídeo. Porque, gente, eu fiz vídeo aqui também falando pra vocês que não consegui achar alguém que fizesse sobrancelha direito. Enfim, achei, agora não desgrudo mais. Vamos lá, meninas. Bom, pra começar, eu parei aqui de gravar vídeo, realmente, fiquei um tempinho sem gravar, porque, sei lá, é bem cansativo, meninas. Como vocês podem imaginar, é uma coisa, assim, que você tem que editar e tudo mais. E vocês sabem, meus vídeos, pelo menos quem assiste os outros, vê que não é uma edição, assim, nossa, uau. Porque, gente, eu detesto fazer edição, assim, eu faço porque tem que fazer. Às vezes tem que dar um corte, às vezes você fala demais, aí tem que dar uma... né? Mas eu realmente não gosto. Então, eu gosto muito de gravar, tá? Seria muito hipócrita da minha parte falar que eu não gosto e tudo mais, porque não. Eu gosto de gravar. A minha questão é que eu não gosto de editar. Então, editar, pra mim, é um parto. Mas, enfim. Então, isso me deixava um pouco cansada, né? Porque, assim, eu edito pelo celular, gente. Pelo iMove, pelo celular. Então, você imagina. Há uma tela menor, são várias coisas que você tem que fazer, e aí é memória que acaba, é isso, é aquilo. Então, meu, isso chega uma hora que, ó, cansa. Mas eu escolhi isso pra mim, eu quero dar continuidade com o canal. Não foi ninguém que pôs uma arma, uma faca no meu pescoço e falou Filha, você vai fazer e ponto final. Não. Eu quis fazer, é uma vontade que eu tenho e eu vou dar continuidade, tá? Eu só não estava conseguindo conciliar com essa nova atividade que eu estou realizando, que é... Finalmente eu arrumei um emprego, galera. Fiquei um ano em casa, parada. Quer dizer, fiz alguns biquinhos, mas, tipo assim, parada, parada mesmo. E agora eu estou realizando uma atividade remunerada. Que bom, né? Que bom. Porque se eu já dava diquinhas sem ter dinheiro, imagine agora que eu tenho um dinheirinho pra poder comprar minhas coisas. Vai ser demais aqui esse canal. Eu estou cheia de produto pra resenhar pra vocês, tá? Inclusive de maquiagem. Hoje, inclusive, fiz comprinhas. Então, assim, eu estou recheada de coisas pra mostrar pra vocês. Mas, realmente, eu estou sem tempo. Sem tempo mesmo, meninas. Porque antes eu achava assim, ah, se eu arrumar um trabalho eu vou conseguir conciliar com o canal e tal. Mas, nossa, é muito cansativo. É muito pesado. Você tem que parar. Você tem que se arrumar, gravar. E, tipo assim, hoje mesmo. Eu não queria fazer maquiagem. Mas eu estou fazendo isso aqui porque eu acho que é digno eu falar com vocês. Ó, não dá, gente, pra fazer maqui e fala. Eu achava que as meninas estavam metendo o louco. Mas, realmente, não dá pra fazer maqui e fala. Ou você fala ou você maquia. Os dois não dá. Enfim. E, de verdade, assim, é bem cansativo, sabe? Porque eu tenho que ter vida social. Eu tenho que dar atenção pro meu namorado. Eu tenho que dar atenção pra mim. Eu tenho que dar atenção em casa. Eu tenho que me desdobrar em mil. Entendeu? Eu tenho que responder comentário. Inclusive, eu quero agradecer muito, 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 muito a vocês que se inscreveram no meu canal. Mesmo eu não postando vídeo. Que comentam os meus vídeos. Muito, muito obrigada, meninas. E eu queria falar aqui uma coisinha que eu não sei como é que vai ser. Mas, eu prefiro anunciar dessa forma. Olha, duas coisas. Primeira. Eu não vou prometer mais vídeo segunda, quarta e sexta. Agora vai ser um vídeo por semana. E, se Deus quiser. Porque eu, realmente, não posso me comprometer, assim, 100% com vocês, tá? Mas, vamos lá. E a segunda coisa que eu queria falar pra vocês é que, se vocês quiserem ficar um pouco mais próximos de mim, me sigam no Instagram. Que eu vou tentar fazer mais stories e tudo mais. Pra dividir com vocês, né? Um pouquinho aí da minha vida, né? Porque aqui no YouTube tem que ter uma coisa mais editada. Lá não. Lá é cara limpa mesmo e ponto. Então, eu acho que lá eu vou conseguir ficar mais próxima de vocês. Quem ainda não me segue, então vai lá. Clique da Ju. Me segue e fica lá acompanhando as novidades. Talvez eu demore um pouquinho pra postar foto. Mas, gente, eu tô no Instagram todo dia. Eu não sumo do Instagram. Eu só não posto, às vezes, porque eu não tô inspirada. Porque, vocês sabem, né? Rola aquela coisa de inspiração. Mas, eu tô sempre lá, tá? Pode mandar um direct. Tenho respondido direct das meninas que me mandam. E é isso, tá? Terceira coisa que eu não pontuei, mas vou falar agora, é que, gente, eu não sei. Mas, assim, vocês vão começar a me ver com peças, ó, nos vídeos. E eu quero, de verdade, que se rolar um interesse por parte de vocês, pelas peças que eu tenho, que eu aparecer nos vídeos, por favor, vai lá no Instagram e manda no direct ou aqui nos comentários mesmo, tá? Me mostrem esse interesse de vocês, que eu tô pensando em bolar uma coisa muito legal aí. Eu quero muito que dê certo. Mas, eu preciso ter uma muvuca antes, entendeu? Um alvorocinho antes. Então, se vocês se interessarem por qualquer coisa que eu esteja usando nos vídeos, por favor, deixem nos comentários ou no direct do Instagram, que a gente conversa melhor, tá bom? Combinadinho? Então, agora, vamos partir pra maquiagem, finalmente. Eu tô começando agora a minha maquiagem, meninas, com, como vocês podem ver, eu tô usando pouco. Esse corretivo aqui da Ruby Rose. Ruby Rose, que eu parei de falar Ruby Rose. E eu tô aplicando ele aqui, ó, com batidinhas. Que eu tenho ficado com... Gente, eu nunca estive com tantas olheiras na minha vida, mas é porque eu estou dormindo, assim, muito pouco, se for parar pra analisar. Porque antes eu tinha uma vida... Na verdade, antes eu tinha uma vida menos cansativa, né? Então, eu dormia, assim, menos ainda. Eu ia dormir, tipo, quatro horas da manhã. Três, quatro horas da manhã. Mas, assim, eu não cansava, né? E hoje em dia eu tô bem cansada. E não reparem na minha unha, tá? Aquele momento que você fala, não reparem, mas agora todo mundo vai reparar. E, gente, eu vou explicar pra vocês como funciona isso aqui, que eu demorei pra entender, mas agora eu entendo. Eu só não sei o roxo, mas eu vou explicar os dois, tá? Esse daqui é pra manchas rocheadas, arrocheadas. Tipo, olheira, sei lá, alguma manchinha roxa que você tenha. Eu tenho aqui, ó, essa tá meio vermelha. Então, eu vou aplicar o verde, que é o que anula o verde. O vermelho, quer dizer. Tá vendo? Tem gente que passa o corretivo e acha que, tipo assim, o corretivo vai fazer milagre, sabe? Que o corretivo vai sumir com espinha e tal. Realmente, ele pode camuflar a espinha. Rostolinda, né? Pode camuflar a espinha. Só que, assim, gente, vocês precisam ser mais realistas, né? Tem coisa que não dá. O relevo vai ficar, não tem jeito. Bom, a base que eu tô usando é a mesma de sempre, da minha vida. Eu comprei uma outra base, vou fazer resenha pra vocês, que é a da Tracta. Mas, gente, só na resenha que eu vou falar o que eu achei, tá? Eu não vou falar aqui, não. A minha coxinha de sempre. E aplica com batidinhas. E depois eu venho com o acabamento final, que é da coxinha. Eu fiz a sobrancelha ontem, pela primeira vez eu fiz rena. E tá muito linda. Eu adorei fazer rena porque, assim, na hora fica um pouco preta, né? Fica um pouco preta demais. Pra quem já fez, sabe como fica. Mas depois ela vai ficando clara. E isso é bom porque eu não preciso ficar passando sombra, sabe? Isso é muito bom. Ó, meninas, agora que eu apliquei a base com os dedos, eu vou dar uma trabalhadinha com a esponjinha pra dar aquela assentada na base, sabe? Mesmo passando o corretivo antes, eu tenho gostado de passar ele depois. Aí eu passo um pouco do amarelo. Vem com a esponjinha. É bom que dá até uma iluminada, né? E venho com esse aqui, cor de pele. Da minha pele, né? E aí eu venho por cima. Tá branco no vídeo, mas não é assim. É uma maquiagem bem básica mesmo, até porque o meu amorzinho está me esperando. Eu vim aqui gravar pra vocês. Uh, gente! Estou usando uma coisa diferente na minha maquiagem agora, que é o pó compacto. Como vocês podem ver, eu estou usando pouco também, né? Estou usando com pincel, porque agora eu virei gente, não uso mais com o dedo, com tudo. Eu sou a básica, ainda passo com o dedo que eu prefiro. E aplico com o movimentinho circular. Testinha. Testinha. Aqui. Gente, estou gostando, viu? O pó da Ruby Rose. O pó da Ruby Rose ficou legal. Agora, a base, pra mim, não deu. Eu não sei, né? Fizeram uma nova formulação aí. E eu não testei depois disso, mas... Ah, meninas! Depois eu vou contar pra vocês, no próximo vídeo ou no outro, sei lá qual vídeo. Eu vou contar pra vocês que eu cortei os cabelos, gente! Eu cortei os cabelos, eu fiz mais luzes. É que tá molhado, então vocês não vão perceber. E outra, vai oxidando com o tempo, né? Já tem um meizinho aí que eu fiz. Ó. Estou fazendo contorno. Tenho feito. Nas minhas maquiagens diárias. Como vocês sabem, eu faço esse esquema aqui com esse pincel normal mesmo. Só que ele já até achatadinho, de tanto que eu fiz assim. Aí, passo na testa. Aqui. Viu? E blush. O blush que eu estou usando é esse aqui, o número 1 da Vult. Ele é... Eu fiquei pensando como que eu ia falar pra vocês que cor é essa. Eu não sei se é um salmão. Pra vocês tá muito rosado, mas ele não é tão rosado assim. Ele é meio pêssego, sabe? Sei lá. Não sei. Não sei falar a cor. E assim, a câmera tá deixando uma bichicha super rosa, mas não tá assim. E, gente, como eu falei pra vocês, é uma maquiagem bem simples. É mais a pele mesmo. Olha como tá rosa. E não tá tão rosa assim, ó. Ah, sei lá se tá. Eu já não tenho mais noção de... 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 De noção, gente. Das coisas. Ó. Eu tô usando esse daqui. Eu tava... Eu... Gente, eu uso aquele da Dylos. Também. Que não está aqui. Que legal. Eu tô usando o da Dylos. E uso esse daqui também, tá? Mas esse aqui eu prefiro porque ele sai em gruminhos na água. E isso é maravilha. E, ó. Ele tem os dois... Dois... Coiso aqui, ó. Dois passos. Mas, na verdade, é o mesmo aplicador, tá? É que esse aqui pega menos produto. E o dois pega mais produto. Tá vendo? Ó. Até coiso aqui. Então, eu vou aplicar o rímel, tá? E aí, eu volto pra finalizar o vídeo pra vocês. Beijo. Até mais. Meninas, olha a diferença que esse rímel faz na vida da gente, ó. Aqui é só um lado. Uma aplicação só que eu fiz. Muito bom, né? Bom, meninas. Pra finalizar, eu passei esse batom aqui, que é o Bruna. Da linha Bruna Tavares. É um batom maravilhoso. Um vermelho incrível. É que a câmera... Realmente, a câmera não mostra a forma que ele é. Mas, gente. É um vermelho maravilhoso. Aveludado. O cheiro é incrível. E o preço super compensa. Eu, pelo menos, tô apaixonada. E já vou pro meu segundo vidrinho. Então, eu indico muito pra vocês, tá? Aí, ele é bem mate. Ele é bem sequinho. Não deixa a boca ressecada. Sabe? Não racha. Gente, esse batom é tudo em um, sabe? Ele é muito bom. De verdade. E é isso, meninas. Eu não sei se você tá tão na dente. Eu acho que não, né? Eu quis fazer essa maquiagem bem basiquinha mesmo. Nossa, ficou muito vermelho. Mas, pessoalmente, não tá tão vermelho quanto no vídeo. Mas, foi só pra me justificar mesmo com vocês. Pra agradecer, né? Pela presença de vocês aqui. Pelas inscrições. Pelos likes. Pelos comentários que vocês deixam. E eu gosto muito, né? Tenho lidado com alguns... Lidado, não. Tenho recebido alguns comentáriozinhos bem sujos. Mó nada a ver. E deleto todos, tá? E aí, na minha página fica só quem gosta de mim. Beleza? Eu não sou obrigado. Então, é isso, meninas. Ah, voltando. Gostaram dos acessórios? Me avisem no direct ou aqui nos comentários, tá bom? Ó, ó o brinquinho. Que coisa mais fofa. Gente, fiz um terceiro furo. Gente, eu tô cheia de novidade pra vocês. Mas isso a gente vai revelando com o tempo, tá? Porque é coisa que eu nem lembrava, tipo, de falar do terceiro furo pra vocês. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem algum tipo de vídeo e tudo mais, deixem aqui embaixo que eu vou fazer, tá? Vou me programar pra fazer. E volto naquilo que eu falei pra vocês. Quer me acompanhar melhor? Vai no meu Instagram, me segue lá e fica de olho nos meus stories, tá bom? É isso, meninas e meninos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.